Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, veja só o que tá aqui na minha mão galera Ó, eu prometi no outro vídeo das miniaturas que eu ia trazer um carrinho, olha que lindo Prometi pra vocês um carrinho que abrir as portas, verdade? Tá aqui, esse que abre a porta Prometi pra vocês um carrinho que abriria o porta-mala Aqui, esse aqui também abre, e eu prometi pra vocês um carrinho que abriria o capu Aqui, esse também abre, olha galera, essa miniatura do Camaro, que linda, dá pra ver o motor Não sei se é original, que é muito pequenininho, mas ó, abre o capu, tem motor, faróis, farolete Ó, pneu de borracha, veja o interior do carro galera Galera, vai dando aquele like que eu tô pedindo aí nos vídeos da miniatura Pra mim poder trazer a sonda, tá? A minicâmera Pra poder filmar o interior do carro e mostrar os detalhes por dentro Eu já tenho tantos carrinhos aqui E eu só consigo mostrar por fora pra vocês Por fora é show de bola, é Algumas miniaturas aqui respeitam bastante a escala Tem muitos detalhes Outros nem tanto Que nem pra esse carrinho aqui Eu só tava olhando que ele Os retrovisores deles não são muito parecidos Mas de resto, olha cara, que linda Muito bom esse aqui Eu gostei dos detalhes Eu falei, ó, eu prometi nos vídeos Que eu ia trazer um carro que abriria tudo Porta, capu Porta-mala Que tá aqui E vamos aí galera, vamos compartilhando esse vídeo Vamos dando like aí Deixem os comentários Pra me trazer a sonda, tá? Que na sonda dá pra gente ver os mínimos detalhes mesmo Que ela é como se fosse um micoscópio Uma sonda de endoscopia Aí dá pra poder ver os mínimos detalhes aqui Pra ver se é igual o do carro original mesmo Ou se é só enfeite Dá pra gente ver o interior também Os detalhes de painel Todinho, viu? E os vídeos aqui Que eu falei nos outros Vou falar isso aqui também Eu não vou falar sobre o carro, tá? Que todo mundo sabe do Camaro É 200 kv de potência Esse aqui é o modelo Mais recente Que tem Camaro aí De 30 anos atrás E ficou sucesso aí Mais conhecido Por causa da música E para lá Não, não vou falar sobre isso não Eu só vim trazer a miniatura, tá? Eu venho trazer aqui Pra mostrar pra vocês Como que são muito realistas As escalas dela Ó, esse aqui dá pra ver até O limpador de para-brisa E olhando aqui Pelo para-brisa Tá refletindo muito Não dá pra mostrar lá dentro Mas dá pra ver Muitos detalhes O banco Né? O O brasão aqui No banco Esse carro aqui é da Chevrolet Então Essas coisas que a galera já sabe Eu não venho falar no vídeo Aqui das miniaturas Venho mostrar essa miniatura Que eu acho muito linda Veja, ó Muito top E muito, muito realista Muito detalhista mesmo Você pode A gente pode observar Pra quem conhece o carro aí Original É muito mesmo O tanquinho aqui, ó Muito show de bola E Eu deixei a meta de like aí Vamos colocar aí Mais 1500 likes Nesse carrinho Pra que eu possa trazer Mais outro carro Ou trazer a sonda, tá? Eu tô querendo trazer A sonda aqui pra vocês Olha aqui, ó Eu dá pra me ver Mas a câmera não mostra Os detalhes, ó Esse cavalo aqui mesmo Ele não é automático É manual Dá pra ver o câmbio lá dentro Mas a câmera Com mais que eu encosta aqui O aumento zoom Ela não vai mostrar Galera, ó Esse cavalo aqui é manual Dá pra ver o console Ele ali, ó O porta-luva Os comandos aqui no volante Dá pra ver um todo de coisa Mas só aqui na câmera Não tem jeito Então tem que trazer uma Uma sonda E eu conto com vocês Com o seu like Com o seu compartimento Com o seu comentário Pra mim que tá trazendo Essa sonda aqui Vê, galera, ó Vou Vou mostrar pra vocês ali Já os meus carrinhos Que eu quero trazer Todos a sonda Esses carros que eu já trouxe aqui no canal Aí, estão todos os carrinhos aqui, ó O meu Peugeot A Range Love O Santana Tem até a A moto Cafazak aqui, ó Muito show de bola E O Fit Uno, né? Que foi o primeiro aqui Que eu trouxe no canal O que começou toda a história aqui De trazer as miniaturas no canal Então é isso, galera Eu espero que vocês curtam Curtam muito esse vídeo, tá? Aqui das miniaturas Comentem, né? A galera tá assistindo o vídeo Não tá comentando É... Deixa o seu like Eu vejo que tem mais utilização do que like Compartilhe o vídeo também Se não for inscrito Se inscreva no canal aí Pra ajudar o canal A crescer E não bater Nossa meta aqui De 5 mil inscritos Ainda este mês E é isso Se quiser mais detalhes do carrinho Só deixar nos comentários Fazer o vídeo bem curtinho aqui hoje Só mostrando pra vocês Adorei demais Adorei demais esse carrinho Aqui a 3D tem uns detalhes muito bons O aerofólio que traz o carro original É por isso que eu quero trazer a sonda Porque a câmera não consegue Captar as imagens no interior do carro E é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui E espero vocês Até no próximo vídeo Falei bem pouco do carro Mas tá aí as imagens dele E fui! Tchau! 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 Tchau!